Eu tô acabado, lixo, tô gastado pensando de mim, tenho pena De pouco em pouco aos poucos eu vou me matando e a morte é lenta O espelho virou o meu inimigo, a dor não passou, não sou meu amigo Vem logo de tanto, fica só tentando, parece que virou um ciclo Desculpa, eu sei que chorar pra você é difícil E você no alto, olhando pra baixo, não quero pular Eu tô no precipício e nada pode impedir Mas se alguém perguntar se eu tô bem, eu consigo sair daqui Complicações, alguém por favor vem me tirando daqui Eu só quero um abraço pra ser desabafo Mas já que ninguém quer ouvir, tô aqui Cês falam que é pra escurar, não conhecem nada de mim Será que vai ser pra escurar quando tiver coragem e botar um fim? Oh mãe, obrigado pelas palavras você me falando, ajudando é tudo que eu precisei quando não tinha nada Oh pai, obrigado pela sua calma, a sua piada engraçada e o seu abraço, minha calma Eu peço perdão por não ser a pessoa que o mundo quis que eu fosse Eu peço perdão pra mim mesmo por tanta vergonha de mim Amor, me desculpa, eu sempre te amei E acho que logo cê sabe era disso, agradeço por sempre Tá junto comigo e quando tava junto eu me senti bonito Hello, what почему é que eu tô indo Amém.